Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, ou chamado de TAG, em uma revisão dos principais livros e artigos da atualidade. Introdução. A ansiedade não patológica pode ser descrita como uma sensação desagradável, inquietação interna, preocupação exagerada com o futuro, associada a sensações corporais somáticas. Já o medo, ele é uma reação a um perigo específico e observável, ao contrário da ansiedade. Então, normalmente a gente tem uma cascata, que é o medo e a ansiedade, gerando uma sinalização de perigo, e em seguida uma resposta adequada e adaptada do sujeito. E dentre esses medos, há o medo inato, que a gente nasce, e situações que a gente vai aprendendo conforme a gente vai crescendo. Isso tudo se torna patológico quando essa emoção torna-se disfuncional para o sujeito, tanto socialmente ou economicamente, e ou causa sofrimento para ele. Então, vamos para os números da prevalência. Nos Estados Unidos, há uma prevalência ao longo da vida de 5,7%, no Canadá de 6% e no Brasil de 4,2%. A proporção é maior para as mulheres, sendo o dobro em relação aos homens. Já a idade, ela é bimodal, aparecendo tanto entre os 20 anos quanto aos 40 anos. Tem uma prevalência de 3% em crianças, 10,8% em adolescentes. Ocorre mais em países desenvolvidos, provavelmente devido à urbanização, mas também em caucasianos em relação aos hispânicos e aos negros. E em relação à economia, são 110 milhões de dias perdidos só nos Estados Unidos. Já na fisiopatologia, é sempre melhor a gente mostrar imagens para explicar. Então, começando aqui embaixo, a gente vê o locus ceruleus, que está apresentado nesse círculo azul, na estrutura da ponte. Ele é responsável pela resposta do estresse. Ele tem duas atividades, tanto basal quanto ativa. A basal é a avaliação vigilante do ambiente. Então, ele olha todos os eventos ao torno do paciente, sem se dirigir a nada, só olhando como um todo. E, na parte ativa, é a tenacidade e a resposta estereotipada. Então, vamos dar um exemplo. Você está andando pela cidade, então só o basal do locus ceruleus está ativado. E ocorre uma explosão. Então, toda a sua atenção vai se dirigir ao foco do som. Sua cabeça vai girar, seu corpo vai ficar inclinado a esse barulho, para entender melhor a situação. Isso pode gerar taquicardia, aumento da pupila e até palidez. Agora, um pouquinho acima, tem o hipocampo, que é responsável pela inibição comportamental septo-hipocampal. Ele vai fazer a comparação entre o estímulo real e o esperado. Se houver alguma discrepância ou for aversiva ao sujeito, ele é inibido e o paciente fica em alerta. Então, que nem a questão da explosão, você não está esperando nada de som e, se aparecer, ele é ativado. Ou em relação a uma coisa que a gente não está acostumado, por exemplo, a gente sempre espera um rojão vir uma luz e depois um som. Se vier ao contrário, essa parte do comportamento também é inibido novamente. E o terceiro e último é o sistema executivo do medo. Ele é constituído pela amígdala centrolateral, hipotálamo anterior medial e a substância cinzenta periaquedutal. Em relação ao sentimento do medo, tem dois órgãos responsáveis. Tanto o córtex órbito frontal quanto o córtex singulado anterior vão trabalhar junto para causar o medo. A resposta da respiração acontece devido à amígdala e o núcleo parabraquial, causando aumento da frequência respiratória, a sensação de falta de ar e até o evento estressor da asma. Já na relação da esquiva, da fuga, é principalmente pela amígdala e a substância cinzenta periaquedutal, que é a resposta do medo que a gente acabou de falar. Então, ele causa a luta ou fuga ou a paralisação do sujeito. Já em relação à resposta autonômica ao medo, é responsável a amígdala e o locus ceruleus, causando aumento da aterosclerose, aumento da isquemia, pressão, frequência cardíaca e até aumento de risco de morte súbita. E, nesse caso, é um processo de longo prazo. E outra parte que é de longo prazo é a resposta endócrina ao medo, causada pelo hipotálamo ou amígdala, com aumento de cortisol, doença arterial coronária, diabetes tipo 2 e AVC. E os fatores de risco têm três principais. Tem o temperamental, que é a inibição comportamental, afetividade negativa e a evitação de danos, que está mais relacionado ao comportamento do sujeito. Tem o ambiental, que é a superproteção parental, que ficou em dúvida alguns estudos falando que tem a ver, outros falando que não tem a ver. E também em relação à cultura, pois algumas regiões têm mais intensidade de sintomas somáticos, outros mais em questão psicológica. E em genético, pelo livro da USP, um terço da causa é genética. Mas até aí a gente não sabe o quanto essa informação é verdadeira. Quadro clínico. Então a gente pode dividir entre físico e psicológico. O físico é a tensão muscular, mão úmida, boca seca, sudorese fria, náusea, diarreia, desejo de urinar, dor no corpo e tremor. Já na parte psicológica, é a irritabilidade, insônia, desatenção e falha na memória. Também podemos diferenciar entre as crianças e adolescentes. As crianças normalmente têm uma preocupação excessiva com a sua competência e com a qualidade de desempenho e pontualidade. Tendem a ser perfeccionistas e inseguras, tendem a um excesso de zelo na aprovação e os primeiros sintomas normalmente levam os pais levarem ao pediatra. Nos adolescentes, tem mais sintomas somáticos. Cefaleia, náusea, taquicardia, sudorese, dispineia, dor muscular. Eles ficam bem quenchosos. Falaremos do diagnóstico, mas antes, diagnóstico diferencial. Nos eventos clínicos, a gente tem que pesquisar hipertireoidismo ou felcromocitoma, que aumenta a diadrenalina. Em relação à substância, tanto de abuso, que é a cafeína, cocaína e êxtase, quanto a exposição a toxinas. No transtorno de ansiedade social, Há uma ansiedade antecipatória normalmente em situações sociais em que o sujeito vai ser avaliado por outros. No TOC, há ideias inadequadas que assumem forma de pensamento, imagem, impulsos e podem causar ansiedade no sujeito. No transtorno de estresse pós-traumático, há um evento inicial cronológico que causa ansiedade, então a partir de um evento que ocorre todos os sintomas. E na agorafobia, que é o medo de novas crises. Em relação aos critérios, são cinco, sendo o critério A é uma ansiedade e preocupação excessiva ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos seis meses e em vários ambientes. O B é a preocupação é difícil de ser controlada. A C, a ansiedade e preocupação estão associadas a mais três critérios, que é a inquietação, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e distúrbio do solo. Normalmente, esses estão muito presentes. Em relação a isso, sintomas físicos e preocupação e ansiedade causam sofrimento na pessoa, atrapalhando atividades sociais. E por fim, o transtorno não pode ser atribuído a uma condição médica geral, uso de substância ou transtorno mental. Um detalhe aí, do DSM-4 para o DSM-5 teve essa alteração que foi removido o critério que não poderia ocorrer durante o transtorno de humor psicótico de desenvolvimento. Ou seja, ele pode acontecer sim. Já em relação ao CID-11, que vai ser iniciado o uso a partir de 2020, A principal característica, fora os sintomas que se mantiveram, é que aqui ele coloca alguns meses. Ele não define a quantidade de meses ou dias. Bom, em relação ao tratamento, vamos começar com a psicoterapia. A TCC foi mais eficaz que a lista de espera, que é o placebo. A terapia individual traz melhora mais rápida em relação ao sintoma de preocupação. Em meta-análise de 25 estudos, mostrou a mesma eficácia em tratamento que dura menos de 8 semanas e mais que 8 semanas. A meta-análise de 5 estudos mostrou a mesma eficácia entre TCC, terapia relaxante e psicodinâmica. E a psicoterapia baseada em internet foi mais eficaz que a lista de espera. Então só um detalhe, aqui a gente não fala de outras terapias, porque não tem muitos estudos. Normalmente, outras terapias não usam o modelo de medicina baseada em evidências. Então não acabam aparecendo tanto nos livros ou artigos de medicina. Sobre os efeitos de longo prazo na psicoterapia, o benefício foi mantido até 1 a 3 anos após tratamento, bastante. E na terapia combinada, poucos estudos, então não houve evidências se coloca em monoterapia ou em combinado. Em relação à farmacoterapia, a primeira linha ficou Então em comparações head-to-head, não houve diferença entre inibidores seletivos e os duais. Porém, em um estudo, o citalopram foi menos eficaz que a vinlafaxina. Estudos com fluoxetina e citalopram tiveram resultados mistos. Ora falando que são muito eficazes, ora falando que não são tantos. Então eles caíram para a terceira linha, como vocês podem ver. Em estudos controlados, a aglomelatina e a pregabalina foram superiores ao placebo, então foram nível 1 de evidência, por isso ficaram na primeira linha. Os benzodiazepínicos, apesar de nível 1 de evidência, é segunda linha devido à tolerância, dependências e efeitos adversos. Então na parte clínica, eles acabaram colocando para a segunda linha. A pregabalina também foi eficaz em terapia adjuntiva. Antipsicóticos tiveram maior descontinuação na terapia adjuntiva, então afastaram poucos os pacientes. E dentre os não recomendados, temos aí os beta-blocks, como o maior exemplo propranolol, que a gente vê muito sendo usado aí. Então tomar cuidado e não utilizar. Aqui tem uma tabela com outras medicações, então quem tiver outras dúvidas, pausa o vídeo e dá uma olhadinha. E essa é uma tabela que aparece muito em relação ao segmento do TAG. Também não vou me atentar aqui, mas basicamente é. Avaliar o quadro clínico, avaliar a comorbidade, tirar diagnósticos diferenciais, começar o tratamento e manter de 4 a 6 semanas. Se não der certo, a gente faz o aumento. Se ainda não continuar dando certo, a gente troca por uma mesma classe, depois por uma classe diferente. Se não der certo ainda, pensar em terapias adjuntivas como antipsicóticos, benzodiazepínicos e outros antidepressivos. E sempre fazer o segmento. Em relação ao acompanhamento com escalas, tem o Hamilton, que são 14 perguntinhas, dá pra fazer em 5 a 10 minutos. Tem o GAD 7, que são 7 perguntinhas. E tem a escala de Beck também. Devemos aguardar então 4 a 6 semanas e manter por até 1 ano o tratamento. Infelizmente os sintomas tendem a ser crônicos, com formas subsindrômicas. A remissão ocorre em menos de 1 terço, causado principalmente pela baixa tolerabilidade à medicação. Então os pacientes acabam retirando a medicação e recaindo na crise. Só um detalhe que devemos tomar muitos cuidados com as comorbidades, como o transtorno depressivo maior, doença cardiovascular e doença gastrointestinal. E pra finalizar, temos aqui uma imagem do Stahl, que ele compara muito o transtorno depressivo maior e a ansiedade. Tanto em relação aos sintomas, que a gente pode ver aqui na parte de cima, com a cor mais forte, que eles são muito parecidos. Só mudando os sintomas nucleares. Humor, deprimido, interesse e prazer na depressão. E ansiedade, preocupação na ansiedade. Outra semelhança é o tratamento, que a gente acaba utilizando antidepressivo pros dois. E é isso pessoal, essa foi a revisão. Então a gente acabou utilizando as melhores referências que tem aí. Então o DSM-5, o CID-11, o Compendio da USP, o CAM-MAT e o Stahl. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Segue o canal, dá um like no vídeo e bons estudos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho